Tem uma palavra que disparou nas buscas no Google, nas redes sociais, e as pessoas estavam pedindo para que eu comentasse sobre isso, que é a palavra calabreso. Calabreso. Essa palavra surgiu numa discussão no Big Brother entre o Davi e o Lucas. E o Davi falou para o Lucas, né, calma aí calabreso, ele estava meio exaltado, e essa palavra calabreso, ela causou incompreensão na casa do Big Brother, ninguém sabia o que significava, e acabaram achando que fosse uma palavra gordofóbica. E aí você pode perguntar, né, mas o que isso tem a ver com aquilo que você diz no canal? A gente vai entender. Calma calabreso que a gente vai entender isso aí. Então eu vou ouvir com vocês aqui a treta, né, um resumão da treta aqui, da fala do Davi, para você entender o que foi dito, e depois a gente vai analisar essa questão do calabreso, mas acima de tudo, como se dá o tom, né, aquilo que você fala na percepção das pessoas. Vamos ouvir juntos aqui. O que foi tio? Você é moleque. Você é moleque. Calabreso, calabreso. Estava ofendendo o moleque. Está xingando ele porque ele é gorda. Calma aí, calabreso. Só falei isso. Fala aí, Davi. Fala aí, Davi. O que é calabreso? Só isso que eu vim querer saber. O que é calabreso? Então, essa palavra calabreso, ela é uma palavra usada por um humorista, né, o Toninho Tornado, que usa, segundo ele, sem nenhuma conotação negativa, sem nenhum tipo de insulto, né, não é um insulto, não é uma coisa que ele fala. Ele só troca o gênero das palavras aí, borboleto, calabreso. Então, assim, pro Toninho Tornado não tem nenhuma conotação negativa. Porém, no caso da discussão ali, né, o calma calabreso, calabreso, você é um calabreso, isso soou pras pessoas que ouviram e pra quem foi insultado de calabreso, soou como uma agressão verbal. Então, a gente vai entender aqui, na verdade, né, uma coisa relacionada à comunicação, à persuasão, à oratória, né, e tem a ver com o tom daquilo que você diz. Eu vou usar como referência esse texto aqui, que é bem divertido, de um livro chamado Thank You for Arguing, Obrigado por Debater, né, Obrigado por Discutir, que é do Jay Heinrichs, e ele trabalha aqui não apenas com falácias lógicas, não apenas com argumentação racional, mas também, ou principalmente nesse caso aqui, com persuasão, ou seja, o tipo de comunicação, o tipo de diálogo ou de debate no qual sua intenção é de convencer a outra pessoa a aderir às suas ideias. Então, sim, você não está apenas explicitando aquilo que você conhece, você não está apenas argumentando com base no seu conhecimento, mas você está fazendo um esforço adicional de tentar persuadir a outra pessoa. E aí, a gente fala muito aqui sobre lógica, né, sobre argumentação racional, e basicamente a gente faz um trabalho sobre aquilo que é dito, ou seja, você tem lá a estruturação racional, a estruturação lógica, o modo como as premissas são apresentadas, e a conclusão, e se há um nexo ali, né, um nexo necessário entre a conclusão e as premissas, e se é uma boa expressão de uma ideia, de um argumento, de uma tese, de uma defesa, de uma posição. Então, a gente faz isso, sabe, separando frases de pessoas, separando diferentes expressões de ideias, tanto à esquerda quanto à direita, mas nem sempre o que importa é o que foi dito, mas, às vezes, é o modo como foi dito, né. Então, assim, se você expressa uma ideia de maneira clara, porém debochada, isso pode passar uma impressão para a sua audiência. Se você expressa uma ideia confusa, mais divertida, pode ser que grave na mente das pessoas, mais do que você expressar a ideia de maneira racional e polida. Então, assim, há diferentes modos de você comunicar, e esses modos de comunicar vão atingir a audiência de maneiras distintas também, gerando diferentes emoções nas pessoas. Porque a nossa comunicação não é apenas a expressão de ideias, mas também de sentimentos, mas também de, sabe, dúvidas, de empolgação, ou seja, há muita coisa que a gente compartilha através da comunicação oral. Nesse caso aqui, você tem uma discussão entre dois participantes do Big Brother, e no meio da discussão, no meio da discussão acalorada, um deles, o Davi, joga uma palavra, né, calabreso, ou seja, alterando o gênero da palavra calabresa, e o Lucas não sabe o que isso quer dizer. É um insulto? Ele tá me xingando? O que isso quer dizer? E daí começa a especulação sobre essa palavra. Então, ali, né, eles concluem que seria um insulto mesmo, pelo tom, pelo, sabe, o modo como foi dito, não apenas o que foi dito, mas o modo como foi dito, e aí concluem que foi um insulto gordofóbico, ou seja, o rapaz seria mais gordo, e aí esse insulto seria um, sei lá, tirando sarro da forma física dele. O Davi se justifica dizendo que não é isso, mas foi criada a treta, a treta foi plantada, e aí começam as especulações sobre isso. Como eu falei, foi uma palavra muito buscada ontem, até porque nem consta no dicionário, né, então as pessoas tinham que ir devagar sobre o que foi dito. Nesse caso aqui, o que importa, de fato, é o tom, ou seja, ele diz a palavra, e o modo como ela é dita soa agressivo. Se você estivesse em um país estrangeiro, por exemplo, você está na rua, esbarra em alguém, e alguém fala, pra você, você vai supor que ela está reclamando, que ela está resmungando, que ela está xingando, você não vai supor que o tom do que foi dito foi caridoso, foi bondoso, foi gentil contigo. Foi uma reação negativa. Uma coisa curiosa é que pessoas que estão no espectro autista, um dos traços é que elas não são capazes, muitas vezes, de reconhecer esse tipo de tom, esse tipo de forma de expressão. Tem uma série na Netflix bem bonita, chamada Amor no Espectro, que mostra jovens, né, ou pessoas no espectro autista, querendo se relacionar com outras pessoas. Então elas vão participar aí de encontros pra tentar arranjar uma namorada, sei lá, se apaixonar por alguém. E uma coisa curiosa é que nessa série, né, que é uma série, um reality show, nessa série, uma profissional, ela vai ajudar essas pessoas do espectro autista a reconhecer essas formas de expressão, de comunicação, que pra maior parte das pessoas é natural, é induitivo. A gente aprende esses códigos de comunicação desde a infância, né, com os pais, com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Só que pessoas no espectro autista têm dificuldade de reconhecer isso. Então essa profissional, ela vai explicar pras pessoas, olha, sorria, elogia a pessoa, se alguém falar, você perceba que ela está falando e você espera o seu momento, né, a sua vez de falar, não interrompa a pessoa. Isso é explicado por esses códigos instintivos pra essas pessoas têm que ser explicitados racionalmente. Elas têm que entender o que elas têm que fazer, né. Então, naturalmente, os seres humanos, ou maior parte dos seres humanos, reconhecem essas variações de tom e sabem identificar se é um tom brincalhão, se é um tom respeitoso, se é um tom, sabe, agressivo, se é um tom debochado. Então, independentemente da palavra, nesse caso aqui, o contexto diz muito, revela muito sobre o que foi dito. Basta pensar, por exemplo, né, uma palavra por si própria muitas vezes diz pouca coisa. Não sei se vocês se recordam de uma cena do filme do Monty Python e o Cálice Sagrado, quando o grupo do rei Arthur está no meio da floresta e eles encontram os cavaleiros que dizem Ni. Eles dizem que pra autorizar esse grupo a atravessar a floresta, eles têm que levar pra eles um Shrubbery. E daí eles ficam assim, o que é isso, né, o que é um Shrubbery? E eles ficam tipo, meu Deus do céu, o que a gente faz? E daí eles vão procurar lá o tal Shrubbery. E daí eles trazem lá o Shrubbery e depois eles dizem, não, agora vocês precisam trazer outra coisa. E daí falam lá um nome totalmente, sabe, inventado e daí simplesmente é aquela coisa. A palavra, né, o que foi dito não se conecta com nada na realidade, não se conecta com nada que eles reconheçam, pelo menos, como sendo algo concreto. E isso causa um tremendo estranhamento. Essa é uma das razões porque teóricos da lógica, teóricos, sabe, da comunicação, da argumentação racional, defendem tanto a importância da clareza na hora de expressar suas ideias, né, da clareza e de uma forma de comunicação ética e respeitosa com o seu interlocutor, de modo que ele entenda muito bem o que está sendo dito, mas também compreenda a boa fé do tom que você utiliza para expressar aquele conhecimento. Se você tem alguém que é debochado, que é desrespeitoso, que é sarcástico, que é irônico o tempo todo, que fica fazendo piadinhas o tempo todo, isso passa pouca seriedade para o conteúdo que foi dito, além de demonstrar uma falta de respeito tremenda com as ideias das pessoas e também com a própria pessoa com a qual você está debatendo. Então isso se trata de um princípio elementar ético também, de um debate racional, que é de você tratar bem a outra pessoa, né. Isso implicaria em não chamar ninguém de calabreso num debate. Bem, eu quero saber o que vocês pensam aqui sobre essa cena, né, sobre essa confusão que gerou essa palavra utilizada. É um meme, né, é uma brincadeira de internet. Então, assim, como é que você entende a repercussão disso, né, se você está acompanhando isso? Como é que você se sente quando você está conversando com alguém e a pessoa usa um tom debochado? Se você acha que esse uso do deboche, sabe, do sarcasmo, ele é produtivo para uma conversa, para um debate, para uma troca de ideias ou se pode ser corrosivo. Diga aí no comentário o que você pensa, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou um apoiador do canal para dar uma força. E se quiser saber mais sobre argumentação racional, falácias lógicas, a ética do debate, vou deixar também o link para o meu livro chamado Como Vencer no Debate e Tendo Razão, que essencialmente é um livro sobre ética do debate e que implica também esse respeito ao outro, respeito às ideias do outro e um modo de comunicação claro e objetivo. Então, confira aqui, um forte abraço e até mais. Tchau!